Olá, aqui é a Keyla, e no vídeo de hoje a gente vai ver uma aplicação prática de criação de loft, uma espécie de malha, dentro do Dynamo, e a gente aplica ele a massas que a gente pode utilizar dentro do Revit. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever, principalmente para conseguir acompanhar os vídeos anteriores dessa série de fundamentos de Dynamo, e também não perder os próximos vídeos que eu vou colocar aqui nessa sequência. Você pode se inscrever nos botões abaixo e pode também curtir esse conteúdo e compartilhar ele para alguém que se beneficiaria desse tipo de conhecimento tanto quanto você. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este, mas vamos lá! Eu estou aqui com essa imagem, que você pode inclusive fazer o download dela ali no blog do canal. Você pode baixar, daí eu criei esse arquivo de Dynamo, que ele vai operar com base em um arquivo de template de família do Revit. Daí essa parte onde está o RVT da versão que eu criei originalmente, que era 2020, você abre ali a biblioteca, se for 2022, então abre ali e entra na biblioteca do 2022. E aqui a gente vai aplicar fundamentos básicos de pontos por coordenadas para criar uma malha via loft, que ele vai depois utilizar essa malha para criar um estudo de massas dentro do Revit. E é um jeito um pouquinho diferente do jeito comum de criar massas, que geralmente a gente usa boundaries, usa os perímetros que são estudados em um determinado outro vetor. E aqui, na verdade, não, a gente usa os pontos para controlar essa massa. A gente vai perceber já já. Então, para isso aqui funcionar, primeiro você tem que abrir o Revit. Abre o Revit primeiro e depois, na aba gerenciar, abre o Dynamo e a gente vai rodar ele com base nesse template de massa conceitual. Onde tiver alguns campos traduzidos, fui eu que fiz também a tradução agora em 2022. Então, vamos lá! Estou aqui com o Revit 2022, então, aberto. E, na sequência, eu vou aqui no menu arquivo. Ele pode alternar entre a tela de início e essa tela que eu estou vendo, desse jeito, aqui no menu Ctrl D, se você preferir. E aqui no menu arquivo, eu vou pedir aqui um novo, uma nova família. Daí, eu podia fazer aqui diretamente uma nova família de massa conceitual. Isso aqui também dá certo. E ele te deixa eu escolher aqui uma massa métrica. Senão, se você fez aqui pelo menu arquivo uma nova família, Daí, na sequência, só lembra de pegar aqui a massa conceitual e escolher uma massa métrica. Daí, com base no modelo de massa métrica, se tiver a versão inglesa instalada, você pode fazer family templates de, por exemplo, a língua inglesa. English aqui, sem ser em modo imperial, que aqui a gente tem, por exemplo, também um metric mass, se você preferir ele organizado em inglês. Acaba dando na mesma. Passa a ser um arquivo de modelo de família, RFT de template de família, que seja em sistema métrico de massas. Daí, deixa ele abrir. E tão logo ele abrir, ele vai ter essa área de trabalho, em que a gente pode criar elementos de massa. Com ele aqui aberto, na sequência, na aba gerenciar, a gente pode abrir aqui o Dynamo. Aqui no Dynamo, eu vou abrir, então, esse loft by points. Aqui ele já rodou, então. Vou abrir aqui só um pouquinho mais essa caixinha, então, do loft por pontos, que ele criou esse loft por pontos com base na família. Novamente, você pode baixar, então, aqui a gente tem os dados dessa parte que a gente entra numa aplicação prática de fundamentos de Dynamo, de loft por coordenadas de ponto. E, bom, se tem coordenada, a gente tem que iniciar. Eu poderia fazer com número, por exemplo, botão direito e pedir number, podia ser também um code block, mas o slider, ele é interessante porque, justamente, eu posso deslizar. Aqui eu deixei sempre o step do zero, o mínimo do zero em direção ao 100, com o step de 0,1. Então, eu posso aqui alternar aqui esses valores. Conforme eu alterno, eu vou ter aqui essa massa, ela sendo modificada. E, da mesma forma, eu tenho essa coordenada que eu estava mexendo aqui na primeira linha, o primeiro início dessa linha, ali no vetor x, o ponto por coordenadas que eu renomeei ali o vetor y também, na verdade, dei ctrl-c, ctrl-v desse number slider, e depois dei dois cliques aqui em cima para renomear. Fiz a mesma coisa aqui, né? Dei ctrl-c, ctrl-v, e aqui eu chamei ele de y, por exemplo, daí só dar dois cliques e colocar aqui o y. E assim por diante, eu aqui, eu vou, inclusive, deletar esse para não confundir. Eu fiz aqui com o z também. Então, bem aqui onde começa o início dessa primeira linha que vai formar essa geometria. Eu vou, inclusive, apagar o loft aqui em diante. Vou parar de visualizar. Só para ficar mais fácil de a gente verificar o resultado. Então, esse foi o primeiro pontinho. Daí, na sequência, eu criei esse segundo pontinho aqui onde ele termina também. Também controlado através de sliders. Aqui, acho que eu vou voltar, estava no zero. Nem me lembro, acho que era zero. Ok. Na sequência, a gente tem também o segundo início da linha, também através de pontos de coordenada, com numbers e sliders, que eu peguei e renomeei para o início do x, o início do y, e a segunda linha ali, o início dela no vetor z. E a finalização dela também, dessa segunda linha, eu acabei colocando ali. E também eu coloquei dessa terceira linha, o início dela em x, y, z, e a finalização dela em x, y, z, ali através de numberslider. Eu posso estar criando aqui através desse jeito. E como eu já tenho início e finalização desses pontos por coordenadas, eu posso fazer o line by start point end. Então, eu posso dar botão direito e pedir line. Daí, by start point end point, que foi o que eu criei. E dessa forma, né, depois só conectar. Daí, pode aqui dar dois cliques e renomear. Aqui vai ser a terceira linha, né, por exemplo. Daí, ou então, seria a segunda linha, a primeira linha. E essas linhas, então, eu vou tirar essa daqui, foi só um exemplo. Eu poderia conectar essa terceira linha, que une o início e fim dessa coordenada. A segunda linha também, que une o início e o fim dessa coordenada. E também o início e fim dessa primeira linha. Todas essas linhas, para juntar elas. Então, eu tenho essa primeira linha, tenho a segunda linha, e essa terceira linha, que eu estou juntando num list create. Então, aqui eu vou começar a visualizar esse list create. Eu poderia até alternar e maximizar aqui, para mostrar essas três linhas que eu criei. Então, aqui eu vou só clicar em uma de cada uma delas, para mostrar. Que seria essa primeira linha. Acho que ela está com a visibilidade ativa, né, essa primeira linha. Essa linha aqui do meio. E essa linha aqui no finalzinho. Todas elas que eu peguei e criei aqui. Essas linhas, eu posso aqui juntar elas, através de um list create. É só dar o botão direito e pedir list. E esse list create, se eu precisar, eu posso acrescentar mais um, mais um. Para depois acrescentar cada uma dessas entradas. A linha 1, a linha 2 e a linha 3, através dela. Na sequência, eu posso pedir aqui um surface by loft. Eu só pedi surface.byloft. É o by loft, então, com cross sections. Aí, seria essa primeira opçãozinha. E eu poderia conectar a lista através dela. Aqui, então, eu vou pegar e vou desocultar. Aqui, vou voltar a visualizar essa geometria. Ele criaria aqui dessa forma. Porém, aqui a gente está numa edição de família. Que ela, naturalmente, estava aqui na unidade em milímetros. Se te deu dúvida, aqui eu vou baixar um pouquinho. Ele está criando em tempo real aqui dentro do Revit. Dentro da edição de família, inclusive. E aqui, eu posso só gerenciar unidades do projeto. Repara que aqui o comprimento estava em milímetros. Que ele estaria aqui desse tamaninho. Que não necessariamente seria aquele que eu usaria dentro do projeto. Já que aqui, quando a gente foi na aba gerenciar. E foi ver as unidades. Ele estava justamente aqui com 10 milímetros, 15 milímetros. Que a gente estava desenhando. Então, a unidade que a gente estava adotando aqui dentro desse gráfico de Dynamo. Que ele estava aqui, né? 10 milímetros, 20 milímetros, 5 milímetros. E a gente poderia, então, converter. Para converter, a gente pode utilizar esse geometry.scale. Então, a gente pode procurar scale. Daí, seria o de geometria. Daí, se eu passei no cursor, eu desconfiar que não é nenhum desses. Eu fiquei na dúvida. Posso dar o botão direito e pesquisar por geometry.scale. Daí, encontrei aqui o geometry.scale. Que ele vai operar com amount. Com valor. Desse amount, eu criei aqui com code block. Se quiser, você pode copiar. Que se eu pegasse, então, de milímetros. Passasse para decímetro. Seria a mesma coisa que eu pegar e multiplicar por 10. Eu acrescentar mais um zerinho. Se eu convertesse aqui para centímetros. Daí, eu poderia colocar mais dois zerinhos. Multiplicar por 100. Que daí, eu traria de milímetros para centímetros. Daí, se eu quisesse sair de milímetros para decímetro, para centímetros, para metro. Então, mil milímetros é igual a um metro. Então, eu poderia colocar mil aqui, vezes mil aqui no amount. Para converter ele de milímetros para metro. Então, se eu pegar aqui e começar a visualizar esse resultado, ele ficaria mil vezes maior. Deixa eu só mostrar aqui. Seria esse tamanhão, então. Aqui, eu peguei e alternei entre visão de gráfico e visão do background, onde está a geometria. E aqui, eu peguei e fiz o zoom. O fit to page, ajustar para a página. E ele já pegou e já escalou aqui. Se eu quisesse mudar aqui o amount, por exemplo. Opa, ele não conseguiu fazer aqui o arquivo. Mas, se eu tirasse aqui e fizesse nesse outro amount. E mandasse executar. Ou aqui, por exemplo. Ele já pegaria e criaria para mim esse resultado. Para trazer ele para dentro do Revit. Só colocar aqui o import instance by geometry. Eu posso aqui dar o botão direito. E procurar por import instance by geometry. Esse aqui é essa terceira opção. Eu poderia, inclusive, procurar também, se quisesse aqui no search, que o resultado é o mesmo. Daí, eu passo essa escala da geometria para entrar nesse import instance by geometry. Se eu pulasse essa parte da escala, provavelmente ele ficaria do tamanhinho. Em milímetros. Daí, se você quiser fazer uma miniatura, poderia. Mas, eu acho que aqui você gostaria de usar ele para uma edificação. É só por isso. Então, só relembrando. Após gerar a geometria loft dentro da massa conceitual. Você pode carregar a família sem fechar para continuar a testar. E, depois, dentro ali do projeto. Você pode colocar, por exemplo, uma parede associada a essa massa. Ou um telhado, dependendo daquilo que você deseja. Então, como assim, aqui eu já executei. Se você estivesse no modo manual. É só clicar aqui para executar, que ele também executa. Eu aqui, eu vou baixar um pouquinho o Dynum. Ele está associado a esse objeto. Aqui, ele tem esse original meio fantasma. Mas, aquilo que está valendo é esse daqui, que foi escalonado. Inclusive, se eu quisesse depois apagar o original, até poderia. Mas, o que importa é esse daqui, que ele inseriu aqui. Então, na sequência, eu vou agora criar um novo projeto. Vou no menu arquivo. Começar um novo. Um novo projeto. E, esse novo projeto, eu vou fazer com base no modelo de arquitetura que vem instalado com o próprio Revit. A mesma coisa que eu procurar. E escolher aqui o Default, para a PTB, neste meu caso, que é de português do Brasil. Daí, aqui eu vou criar o novo projeto. Ok? E, na sequência, aqui eu vou voltar para a vista da família. E, vou carregar no projeto. Só que, só vou carregar. Não vou fechar, não. Eu vou usar o penúltimo botão de carregar no projeto. E, manter ele aberto. Daí, o Revit ativou o modo de massa para exibir ele. Eu vou fechar esse aviso. E, eu posso clicar para pôr esse objeto aqui gigante, dessa cobertura aqui. Vai ficar mais ou menos nessa região. Daí, a massa, inclusive, ele me avisou que ele tem geometria de mesh, de malha. Que, neste caso, não dá para converter essa massa para piso, para piso de massa. Daí, no entanto, ele está aí. Eu posso hospedar, inclusive, uma superfície de uma parede, de um formato bastante diferente. Vou dar SQS para parar, senão, eu colocaria mais um. Se fosse a sua intenção, beleza. Mas, aqui, eu só queria este mesmo. E, eu vou verificar na vista 3D. Na vista 3D, se eu não estivesse vendo, você pode ir ali na massa e terreno e pedir para mostrar. Daí, por exemplo, se eu não estivesse mostrando, eu pediria para mostrar. Eu estou vendo, então, a massa aqui criada. Daí, com ela selecionada. Isso aqui é um bugzinho gráfico que tem no meu computador. Depois, ele some. E, eu posso selecionar essa massa e colocar aqui uma parede associada a ela. Por exemplo, eu vou pegar aqui a ferramenta parede e vou associar a essa superfície aqui. Ele já criou. Eu posso aqui pedir o sombreado para mostrar que a parede está aqui e a massa também. Se eu quiser parar de mostrar a massa, eu posso aqui parar de mostrar. E, repara, que agora essa casca está aqui. Se eu quiser editar tipo, duplicar e mudar aqui o material dessa paredinha, eu posso. E, se eu quisesse, inclusive, fazer aqui um pouquinho diferente, eu vou voltar aqui a mostrar aqui a massa. Daí, essa massa eu poderia, com ela selecionada, inclusive, fazer um sistema cortina associado a ela. Eu vou selecionar ela e vou criar um sistema cortina. E esse sistema cortina seria criado com base nessa superfície que ela é curva, ela forma um arco. E ela tem essa cobertura que é bastante única. A única coisa é que esse sistema cortina é um pouquinho mais pesado. Ele demora um pouquinho mais para processar. E, dependendo do computador, deixa ele terminar de rodar, que daí a gente veria o resultado. E daí a gente teria aqui esse resultado feito com painéis de parede e cortina. Eu posso até pegar aqui o sombreado, ou se quisesse aqui o modo realista. Mas, ele está aqui. E eu poderia aqui selecionar, vou até mostrar aqui do lado. Esse aqui é o sistema cortina. Eu vou mover. MV de mover, mover aqui para o lado. Ele vai ficar desassociado em relação à massa. E, se eu quisesse criar aqui essa parede, eu posso selecionar essa parede e criar, então, com base nela. Eu vou pegar e vou mover essa parede aqui para o lado. Vai ser daqui para cá. MV de mover é o comando de mover. E, se eu quisesse criar um telhado, da mesma forma que na massa e terreno, eu posso criar um telhado com base nessa massa. Eu vou criar aqui o telhado. Ele também cria um telhado com base nessa massa. E, se eu quiser aqui parar de mostrar essa massa, eu vou parar de mostrar que ele pararia de mostrar essa massa e ficaria somente com a geometria. Se eu precisasse mudar o estudo de massa, eu poderia voltar ali para o estudo da massa. Eu vou até, para não confundir, entrar nessa vista 3D do estudo de massa. Eu poderia voltar a ativar aqui o estudo feito aqui no Dynamo. Dessa forma, eu acho que eu vou até mudar, que vai ser para centímetro. Então, eu estou mudando aqui para centímetro. Eu vou executar. Executei. Vou carregar no projeto. Ele fica com esse bug da execução anterior. Posso até tirar da execução anterior essa massa, que seria o desenho original. Eu vou carregar no projeto e fechar. Aliás, vou carregar no projeto. Vou substituir a versão existente. Substituir. Eu posso ver aqui na vista 3D que a massa vai estar aqui. Deixa só eu colocar aqui para visualizar ela. E a massa está pequenininha. Bem aqui. Se eu quisesse que esse telhado acompanhasse, atualizasse para essa massa. Vou atualizar, então, a face para essa massa. Daí, aqui ele deu um problema, ele não quis atualizar. Eu poderia excluir, no entanto, e pedir para colocar aqui a massa e terreno. Um outro telhado aqui com base nele. E eu vou criar um telhado. Aqui ele ficou tão pequenininho que acho que a espessura dele não está alcançando. Daí, aqui eu teria que voltar a qualquer coisa, modificar aqui a rotina de Dynamo. Aqui, se for o caso, né? Por exemplo, se ele ficar pequenininho e não deu, eu poderia voltar a executar aqui. Vou voltar a executar. E, voltando a executar, agora eu poderia carregar no projeto de volta. Vou substituir e vou entrar ali na vista 3D, que agora eu conseguiria colocar o telhado, porque antes ele estava tão pequeno que nem dava ali a espessura do telhado em relação àquela curvatura. Eu posso colocar aqui, criar, e beleza? Se eu fosse modificar algum parâmetro dele, inclusive, daria para atualizar. Por exemplo, aqui eu vou voltar a mostrar uma última vez aqui o gráfico. E aqui, por exemplo, eu queria brincar um pouquinho com esses valores. Eu queria mexer aqui um pouquinho. E vou deixar no automático aqui. Nossa senhora, não era bem desse jeito, não. Queria que ele avançasse mais para cá. E recuasse aqui, talvez, nesse valor. Talvez aqui, nesse Z. Recuar aqui só um pouquinho. E fosse aqui no Y, só um pouquinho mais adiante. Daí, eu resolvi fazer esse formato aqui um pouquinho diferente. Ele poderia até ficar um pouquinho mais tortinho aqui. E resolvi fazer dessa forma. E eu vou carregar agora no projeto. Eu vou carregar no projeto. Poderia substituir a versão existente. Agora, eu vou mostrar aqui na vista 3D que eu poderia pegar esse telhado e atualizar para a face. Se ele der probleminha, igual está aqui, eu excluiria, não tem problema. Vou deletar ele. Mas eu poderia, de novo, aqui na aba de massa e terreno, criar. Daí, aqui, eu acabei criando uma outra parede com base nela. Se o telhado falhar, às vezes pode acontecer de o telhado depender de determinadas superfícies que ele funcione. Mas a parede e a parede cortina, independentemente do formato que você escolha, ele sempre vai aderir. Então, eu escolhi aqui a parede, coloquei com base nessa massa. E ela está atualizada em relação a essa volumetria. Apesar de que eu tinha gostado das anteriores. Eu acho que eu vou voltar o resultado aqui para como ele estava antes. Espero que você tenha curtido, então, o seu resultado. Se você estiver fazendo junto, não se esqueça de salvar. Daí, você pode salvar esse projeto, se você quiser. Você pode salvar essa família, aqui, que você estava editando. Mas, principalmente, salve o gráfico de Dynon. Esse gráfico que você teve o trabalho aqui de executar. Se você quiser baixar ele, para estudar ele, pode também. Que vai estar bem ali. Vou colocar na descrição do vídeo também. Mas espero que você tenha curtido, então. Salve, então, o seu gráfico e o seu projeto do Revit. A sua família também. Bons projetos. E nos vemos na próxima, então. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto